E começamos a edição de hoje trazendo um caso que aconteceu em Oeiras, a 86 quilômetros de Picos. Uma mulher foi morta com um tiro na tarde de ontem. O autor do disparo, o próprio filho. E quem vai trazer mais detalhes sobre esse fato triste é a repórter Júlia Borges. Ela que está por dentro do que aconteceu lá no município de Oeiras. Realmente foi um conflito familiar que terminou na morte dessa senhora, né Júlia? Conta pra gente os detalhes deste fato. Infelizmente, Giandra, olha só que fatalidade. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o nosso Notícia de Picos. A gente começa a edição de hoje com essa notícia triste, dessa morte de uma mãe que aconteceu ontem à tarde no município de Oeiras, no bairro Soizão. Segundo as informações repassadas, essa mulher, o nome dela é Maria Vilani, ela possui dois filhos e também um companheiro, um homem identificado como Gonzaga. Esse companheiro dela não é o pai dos filhos, é o padrasto. E eles sempre possuíram um relacionamento muito difícil, muito conturbado, cheio de brigas. E ontem à tarde, os dois filhos foram até a residência onde o casal mora e nisso se iniciou uma discussão. E a Maria Vilani ficava o tempo todo entre os filhos e o companheiro, ela já estava com esse companheiro há mais de 18 anos, tentando apaziguar toda a situação, acalmar os ânimos dos filhos, do companheiro, no momento em que um dos filhos puxa uma arma e dispara contra o padrasto, mas o tiro acaba acertando a própria mãe. O SAMU foi acionado para prestar socorro, mas quando chegou no local, a Maria Vilani já estava sem vida. O padrasto também foi atingido por um tiro no braço, mas ele passa bem. Agora, a polícia segue em diligências para tentar prender o autor desse homicídio. Ele ainda está foragido. E, segundo as informações repassadas por familiares de Andra, eles possuem um relacionamento conturbado. Sempre possuíram esse relacionamento conturbado. Isso porque os filhos e o padrasto sempre se desentenderam por conta que o padrasto vivia agredindo a Maria Vilani e fazendo provocações aos filhos dela. Tanto que eles já até registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil contra o padrasto, mas agora aconteceu essa triste fatalidade, Geandra.